Dona Ivone Lara, considerada a grande dama do samba, com suas composições poéticas e a voz inconfundível, nos deixou em 2018 aos 96 anos. No dia 13 de abril, ela completaria 100 anos de idade. A importância dela para a música brasileira é tanta que o historiador Luiz Antônio Simas chegou a declarar nas redes sociais que a data deveria ser feriado no Rio de Janeiro, com suas músicas tocando o dia todo. Para falar sobre essa artista tão especial, convidamos o jornalista e crítico musical Lucas Nobile, autor do livro Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, e o cantor e professor de educação física, André Lara, que se tornou parceiro musical da avó, com quem conviveu por 36 anos. Muito obrigada pela presença dos dois, pela participação no nosso Alerj Debate, Lucas e André. Eu vou começar com o Lucas, para a gente falar sobre a formação musical da Dona Ivone Lara, que ao contrário da maioria dos sambistas, foi uma formação erudita. Queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente? Olá Natália, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que nos assiste e com o André aqui também. Faz tempo que a gente não se vê, muito bom estar aqui com vocês. É isso, né? Eu acho que Dona Ivone, dentro da história do samba, ela tem uma formação musical que não é exagero nenhum a gente dizer que ninguém mais tem. Se a gente for ver, primeiro, enfim, uma família muito musical, né? Então, assim, do pai dela, o João, e a mãe, a Dona Emerentina, os pais dela se conheceram num rancho carnavalesco, no rancho Flor do Abacate, que são agremiações anteriores às escolas de samba, né? Então, muito da melodia de Dona Ivone vem dali, dessa história dos ranchos carnavalescos. O tio dela, o tio Dionísio, foi um personagem importante na história do choro. Foi ele quem ensinou Dona Ivone a tocar cavaquinho e ele promovia saraus em casa, lá em Auma, e recebia figuras como Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Candinho do Trombone, e Dona Ivone muito pequena, observando esses saraus com esses grandes nomes. Então, muito da melodia da Dona Ivone, né? Que muita gente diz que Dona Ivone foi uma das maiores melodistas da história da música brasileira. Então, vem um pouquinho dali dos ranchos carnavalescos, vem um pouquinho do choro que ela aprendeu em casa. A gente não pode ignorar de maneira nenhuma a ancestralidade de Dona Ivone, né? Aí eu tô falando do Jongo, né? A tia de Dona Ivone, a vovó Tereza, Tereza Bento da Silva, foi um ícone do Jongo ali no Morro da Serrinha, né? E depois Dona Ivone também acaba sendo levada pro prazer da Serrinha. Então, assim, a gente já falou do choro, falou das marchas rancho, dos ranchos carnavalescos, a gente falou de Jongo, e Dona Ivone muito pequena também, acaba indo pro internato Orsina da Fonseca, e ali ela tem aulas de diversos saberes, né? Ensinava-se tudo ali, né? Costura, esportes, vários saberes, e um deles é nas práticas de canto em grupo, canto em coral, que é o chamado canto torfeônico. E ali Dona Ivone teve aula com figuras muito importantes, com a Zaira de Oliveira, que foi uma excepcional cantora lírica, ficou conhecida por ser companheira do Donga também, autor do primeiro samba oficial da história, e ali também, ela muito pequena, teve aulas com a Lucília Villalobos, que foi companheira do maestro Heitor Villalobos, ela chegou a ser regida pelo Heitor Villalobos, né? Em grandes corais, ali no período Vargas, né? Então, assim, você tem esse canto torfeônico, você tem a influência do Jongo, a influência do choro, a influência das marchas rancho, dos ranchos carnavalescos, e os primos de Dona Ivone, que foram excelentes compositores, grandes nomes na história do samba, que foi o mestre Fuleiro e o tio Hélio, o Hélio dos Santos, eles têm composições, assim, com uma linha melódica muito rica, né? Pra gente citar o tio Hélio, por exemplo, ele tem o Cantei Só Pra Distrair, que Dona Ivone gravou, tem o Prazer da Serrinha, que são melodias, assim, muito ricas, né? E foram eles que levaram Dona Ivone pra Prazer da Serrinha, pra escola de samba, ali ela conhece o Oscar, Oscar Costa, que era filho do seu Alfredo, que era o dono, fundador da Prazer da Serrinha, então, nesse ambiente familiar, né? Então, ela tem também o contato ali com o universo do carnaval e da escola de samba. A Prazer da Serrinha, que daria origem, depois, em 47, ao Império Serrano, a escola de coração de Dona Ivone, né? Então, assim, se a gente for parar pra pensar, não tem ninguém, nenhum nome na história do samba que reúna todas essas influências. Então, essa formação é muito completa, né? É a formação musical mais formal, como você falou, né? No internato, e todas essas influências fantásticas, mais populares, mas não menos importantes, para que ela se tornasse uma sambista muito acima da média também. É, não é exagero nenhum a gente dizer que, dentro da história do samba, ela é a compositora mais completa de todas. Porque aí, quando eu tô dizendo também dessa convivência e dessa influência no ambiente das escolas de samba, aí a gente tá falando de samba de enredo, a gente tá falando de samba de terreiro, fazia-se partido alto, né? Também os sambas de meio de ano, né? Que não era o samba de carnaval, algo que praticamente acabou nas escolas de samba, né? Então, assim, comparando com outros grandes nomes da história do samba, se a gente pegar, por exemplo, o Paulinho da Viola, que tá aqui atrás nessa capa de disco, ele tem influência do universo das escolas de samba, tem uma influência do Choro muito forte, filho do César Faria, que tocava com o Jacó, mas o Paulinho, por exemplo, não tem a influência do Jongo. A Clementina tem várias influências, mas não tem a influência do Choro, né? E por aí vai, sabe? O Martinho da Vila não tem a influência do Canto Orfeone, né? O Noel Rosa não teve a influência do Jongo. Então, assim, todas essas influências só a Dona Ivone teve, isso não é exagero nenhum. É diferenciado mesmo, né? André, e outra característica particular, assim, da personalidade até da Dona Ivone Lara, é que ela, diferente também da maioria dos sambistas, não consumia bebida alcoólica. Isso aí é uma curiosidade, né? Ela, por exemplo, se diz que ela, na avenida, na concentração, levava o lanchinho dela com refrigerante, não bebia nada. Isso era gosto dela, pessoal, ou tinha alguma relação com também o comportamento do marido, que dizem que era ciumento? Minha avó, eu acho que era a personalidade dela mesmo, era dela mesmo, porque a nossa família, assim, de sambistas, né? Pelo menos a parte que eu conheço, né? Até hoje, desde que eu nasci, o pessoal gosta de uma bebida, assim, pode tomar uma cervejinha fim de semana, mas a minha avó nunca teve essa vontade, não. Às vezes, quando ela tava mais velha, ela pediu uma mouse de piazinha pra tomar uma, só um copinho só e aquilo dali já bastava pra ela, entendeu? E ela sempre me orientava, André, você não se mete com o negócio de bebida, não sei o que, não sei o que, mas isso daí era dela mesmo, entendeu? Ela nunca gostou de beber, não. E tem uma outra curiosidade, o Lucas estava falando sobre o período que ela passou no internato, e a mãe dela, na verdade, teve que lançar a mão de um jeitinho pra que ela conseguisse estudar, porque, na realidade, ela ainda não tava na idade pra entrar, e depois isso até provocou uma certa confusão em relação a quantos anos ela tinha efetivamente, né? Isso daí, com certeza. Nem, poxa, a gente, quem, acho que a melhor pessoa pra responder isso é o Lucas, porque ele, foi ele que mostrou tudo, comprovou tudo pra gente da família, né? Que foi através do depoimento dela lá no Museu da Imagem do São que o Lucas conseguiu isso, e ela já falava isso também. Então, o Lucas é o melhor pra explicar essa história aí, né, Lucas? É, não, acho que é só uma pequena contribuição, assim, e eu acho importante a gente falar disso, porque com essa, que no livro que eu escrevi sobre Dona Ivone, eu chamo de Manobra do Bem, da mãe dela, Dona Emerentina, porque a mãe de Dona Ivone, né, tinha duas filhas ali até o momento, ela e a Elza, né, irmã de Dona Ivone, e, enfim, acabou perdendo o marido, o pai de Dona Ivone, muito cedo, num acidente de trabalho, ela tentou até entrar com um pedido de indenização, que foi negado pela empresa e pelo governo também. Então, assim, ela se viu, de repente, tendo que criar duas filhas, né, naquela época em que, enfim, nessa sociedade patriarcal que, enfim, o homem mais que trabalhava e a mulher cuidava da casa, né, nessa estrutura bem rígida daqueles tempos. E aí a mãe de Dona Ivone sabia, ela tinha essa preocupação, assim, de querer dar uma boa educação e um bom caminho para as filhas, né, a gente sabia que aquela época, viver de samba, hoje em dia ainda é difícil, aquela época viver era uma cultura muito marginalizada, né, a gente sabe disso, assim, com quem fazia samba na rua, corria o risco de ser preso na festa da penha, por exemplo. Então, a mãe de Dona Ivone e de Elza sabia que, né, ela precisava garantir uma boa educação para as filhas, foi o que ela tentou, e no Orsina da Fonseca, a idade que Dona Ivone tinha ainda não podia ser admitida na escola, então a mãe dela acabou fazendo essa manobra de bem para que ela pudesse entrar na escola, e esse gesto da mãe de Dona Ivone eu acho algo muito, muito importante e fundamental na trajetória da Dona Ivone, porque ali iniciou-se a vida acadêmica de Dona Ivone, né, depois, se ela não foi a primeira, ela se tornaria uma das primeiras, se não foi a primeira, da família conseguir futuramente um diploma universitário, né, que depois do Orsina da Fonseca, ela acaba prestando vestibular para a enfermagem na escola Alfredo Pinto, acaba sendo aprovada entre as dez primeiras, e com isso ainda consegue uma bolsa auxílio, ajudando o tio Dionísio a sustentar a casa também. É, e tem uma história interessante também com o tio Dionísio, né, você falou sobre os finais de semana que Dona Ivone ia para a casa dele, tinha contato com todos esses músicos, né, tradicionais do mundo do samba, mas houve um momento em que ela correu o risco de trabalhar como operária, né, numa fábrica e sair um pouco desse caminho que estava predestinado a ela. O que que aconteceu? Você falou sobre a questão da faculdade, né, fez a enfermagem, depois ajudou o time, como ela conseguiu se esquivar, né, e trilhar um caminho diferente? Com personalidade e voz própria, né, a gente sabe que isso era muito comum, se a gente pegar de personagens e personalidades da música, a Alessi Brandão trabalhou em fábrica de tecido, né, em chão de fábrica mesmo, Jamelão, vários nomes, né, trabalharam, e o tio Dionísio, então, disse para a Dona Ivone, assim que Dona Ivone saiu do Orsina da Fonseca, do colégio, logo depois, pouquinho depois, a mãe dela, Emerentina, acaba morrendo. Então, ela fica ali sob os cuidados do tio, e o tio dela diz, ó, eu consegui um emprego para você ali na fábrica de tecidos, e ela viu um anúncio no jornal, né, para o vestibular na faculdade de enfermagem. E aí ela, por vontade própria, voz própria, personalidade própria, diz, não, eu vou tentar fazer essa faculdade de enfermagem, e aí é aprovada, cursa os quatro anos de enfermagem, e depois se especializa em praxiterapia ocupacional. Então, assim, tem uma frase que não está no livro que eu escrevi, mas eu venho repetindo muito, que é o seguinte, que muito antes de Dona Ivone ser uma artista de sucesso, ela foi uma pioneira do acesso, né, por esse acesso à educação, aí, por exemplo, ela se especializa em terapia ocupacional, e vai trabalhar no serviço de doenças mentais, ao lado da grande revolucionária na psiquiatria brasileira, que foi a doutora Anísia, que visava conferir um tratamento mais humanizado, né, porque a gente sabe que aquela época e hoje não mudou muita coisa, esse sistema capitalista de sociedade, ele é feito muito mais para gerar exclusão do que para incluir, do que para abraçar as pessoas. Então, a gente imagina pessoas, então, com transtornos mentais, né, para muita gente, nesse sistema de sociedade que a gente vive, essas pessoas têm que viver à margem, sabe, vou te jogar ali num canto, você vai ficar ali, você não vai participar da sociedade. Recentemente, a gente viu o ministro da Educação, que acabou de ser demitido, dizendo que crianças autistas prejudicavam o ensino do restante dos colegas de classe, né? Enfim, esse é só um parênteses, mas... E aí, com a doutora Anísia, por exemplo, a doutora Anísia, ela aplicava muito o tratamento com artes visuais para os internos, né, do Hospital do Engenho de Dentro. Dona Ivone que sugeriu para a doutora Anísia, doutora Anísia, vamos criar uma salinha aqui com instrumentos musicais. Então, assim, como eu digo no livro... Como psicoterapia, né? Numa época em que mal se falava de musicoterapia, Dona Ivone começa... Então, assim, o que ela estava fazendo ali com aqueles internos, com aqueles pacientes? Ela estava trabalhando para ressocializá-los, para reinserí-los na sociedade quando eles saíssem dali. Então, por isso que eu digo que ela é uma pioneira do acesso, tanto como profissional da saúde e, depois, como uma pioneira do acesso, um ambiente masculinizado, machista e misógino, que é o meio artístico e, sobretudo, o universo do samba. É uma precursora, né? Uma mulher à frente do próprio tempo. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando de Dona Ivone Lara no próximo bloco. É só um minutinho. Saia daí! Abertura